Eu deveria estar trabalhando, Caio, também. Você deveria estar estudando, mas estamos no FIFA. Juntos, Caio Ribeiro? É nóis, Tiagão. É sempre um prazer estar aqui com você. O jogo de hoje promete. E hoje tem o derby pela Madonina, o grande jogo de Milão, Inter e Milan. É muita tradição em campo, Tiagão. Vai ser um pecado se o jogo não for tão bom quanto promete. Caio Ribeiro, quero saber sua opinião sobre o time da casa. Diz aí. Primeira metade da temporada quase completa. E o time segue jogando bem. Mais uma vitória hoje vai consolidar ainda mais a posição na zona de classificação para a Champions Cup. Começa o jogo. Todo mundo animado. Eu estou animado. Caio está animado. Tabela bem feita. Chega na dividida. Cuca. Calma, pessoal. Segura a onda aí que o jogo está no começo ainda. Pode cruzar. Olha o cruzamento. Cruzamento mal feito. Ninguém chega nela. Se ninguém chegar, meu amigo, você já sabe, ele vai avançando. Não tinha espaço para cruzar, ele insistiu no lance. Pegou na defesa. Tem tiro de canto para a Inter de Milão. Desarme feito. Vamos ficar. E o árbitro interrompeu o jogo, Caio. Para atender o jogador... Machucado. O jogador machucado já saiu, Caio Ribeiro. Vai fazer exames agora. E o juiz vai retomar a partida com a bola ao chão. A arrancada é boa e pode ser perigosa. Ganha a dividida. E já tem gente para ajudar. Dividida limpa. Roubou a bola. Baca. Baca. Abriu na lateral. Bola roubada na lateral. Opa, eles já perderam a bola. Perichit. Vai chegando bonito. Tem falta marcada a favor do Milan por ali. Boa cobrança de falta, mas o goleiro estava bem posicionado. O lance pode ser perigoso. Vamos ficar de olho. O time tem paciência. A bola vai de pé em pé. Ele não está sozinho, não. A ideia era muito boa. Não deu certo. Candreva. Chegou firme a defesa. Vai pintar ataque perigoso. Está difícil de entrar na defesa. Eles vão tocando a bola. Pucca. Olha que passa em profundidade. E o goleiro vai lá e interrompe o ataque. A bola é dele. Sussou. Sebastián Sousa. Está sem marcação e ele vai avançando. Cruzou. A chance era boa, mas a defesa cortou o cruzamento. João Mário. Banega. Bola com a defesa agora. Sussou. Abate. Montolivo. Perdeu a bola nessa dividida. Está aí a Inter vindo para o campo de ataque. Finalização horrenda. Mandou longe do gol. Ele se esticou todo para cortar o passe. Vai pintando uma boa jogada por aqui. Dividida e a bola está solta. E o outro time pega a bola. Banega. E ele se manda para o ataque com a bola. Cruzamento feito. Cruzou mal. E deu na mão do goleiro. Não levou perigo. Pucca. Tentou o passe e entregou de graça para a defesa. Está aí a Inter. Está aí a Inter armando a jogada ofensiva. Chegou a marcação firme. Lateral. Eles tocam a bola com paciência. Estão esperando o melhor momento para finalizar. Falta marcada. E é perigosa. O cartão amarelo foi bem mostrado. E ainda vem chumbo grosso para o goleiro por aí. Aparece muito bem o goleiro. Escanteio para a Inter de Milão. Tinha gente por aqui. Arriscou para o gol. João Mário. Faltou pontaria. E o empate continua no placar. Baca. Até onde ele vai com a bola? Vamos ver o que vai acontecer. Olha a bola na área. Bem, o goleiro saiu e pegou a bola para ele nesse cruzamento. João Mário. O juiz. E o jogo começa de novo. Etapa final. Sebastián Sousa. Se ninguém chegar, meu amigo, você já sabe. Ele vai avançando. E aí a zaga fica com ela. Jogo pela lateral. Jogou dentro da área. Volta marcada contra a Inter. Decílio. Ganha a dividida. Olha só. Rodar a bola assim não vai adiantar nada, hein? Candreva. É caixa, é caixa, é caixa. Gol. Vale a festa. Vale muito. O time está na frente. Um gol que estava totalmente anunciado. A pressão era enorme. A diferença nas chances criadas chega a surpreender. A expectativa de todo mundo era de um jogo muito mais equilibrado. Placar aberto neste segundo tempo. Passe precipitado por ali. Vai pintar ataque perigoso. A defesa apareceu bem. Sebastián Sousa. Monta o livro. E o time visitante vai mexer já já. Assim que a bola parar. O time toca a bola. Não se precipita. Aí ele se livrou da bola, né? Banega. Bola aberta na lateral. A jogada poderia ser boa na lateral. Veio o desarme. Ele apareceu no lugar certo. Tem que aproveitar a chance. E ele já estava pronto para comemorar. O gol não saiu. Chegamos aos 15 minutos. Temos mais meia hora de jogo. Pucca. Ele olhou. Pensou. Olhou bem. E passou a bola de graça para o adversário. Está aí a Inter armando a jogada ofensiva. Desarme feito. Opa! Eles já perderam a bola. Baca. O time roda a bola no ataque. Está em busca de espaço. Ótima troca de passes. Banega. Próxima bola fora. Teremos substituição no time visitante. Está aí a Inter vindo para o campo de ataque. Olha o cruzamento. E a defesa acabou com a festa. Abate. Abate. Perdeu a posse de bola. Ansaldi. João Mário. Perichit. E ele se manda para o ataque com a bola. Números praticamente iguais na posse de bola. Tem ninguém sobrando em campo, não. Bom para o jogo, Thiagão. Os dois times conseguem manter a bola para tentar jogar. Nyang. Dividida e a bola ficou livrinha ali. João Mário. Banega. A arrancada é boa e pode ser perigosa. Ponto livre. São só mais 15 minutos de bola rolando por aqui. E agora a bola mudou de lado. Centon. João Mário. Vai chegando bonito. Ninguém vai... Icardi. Boa chegada. O time não se retrancou, Caio. E está muito bem arrumado em campo, Thiago. Tem tudo para confirmar a vitória. O tempo está correndo. A missão do Milan difícil, mas... O jogador da Inter fez falta mesmo. Está certo, professor. Foi falta. O professor vai mostrar um cartão amarelo merecido. Até onde ele vai com a bola? Vamos ver o que vai acontecer. Baca. A bola sobrou limpa para o goleiro. Perdeu a posse de bola. Banega. Vai pintando uma boa jogada por aqui. Saiu a conclusão. Passou muito, muito, muito perto. O jogo seria outro. E é difícil criticar o jogador, porque ele não foi mal no lance. Mas esse gol pode sim fazer muita falta no final. Baca. Baca. Foi por muito pouquinho. A defesa apareceu no último instante. Candreva. Se ninguém chegar, meu amigo, você já sabe. Ele vai avançando. E o outro time já está com a bola. Ansalte. Banega. Sebastián Sousa. Pucca. O jogo ainda não acabou. Dá tempo desse último ataque para tentar o empate. E o outro time já está com a posse de bola. Ah, pita o árbitro. Grande resultado para a Inter de Milão. Acabou. E vai ter muito jogador evitando sair na rua amanhã, Caio. Perder para o rival cria pressão da torcida mesmo, Thiago. Não tem jeito. O time vai ter que trabalhar duro para se recuperar logo. Caio, o que você achou do Candreva hoje, hein? Ele foi muito feliz no jogo, Thiago. Teve a sorte de fazer o gol que decidiu o jogo. E foi importante na vitória da equipe. E aí E aí E aí Obrigado.